Olá, pessoal. Bom, dando continuidade, para a gente finalizar o realismo, nós vamos falar um pouquinho do realismo em Portugal, prosa. Nós falamos já da poesia, que é o Antero de Quintal, e o Teófilo Braga, e nós falaremos de prosa portuguesa. No Brasil, nós tivemos o Machado de Assis, na prosa, e em Portugal nós tivemos o Eça de Queiroz. O nome dele completo é José Maria de Eça de Queiroz, ele nasceu em 45, 1845, e morreu em 1900. Ele não morreu tão velho assim, e ele era filho de pai brasileiro e mãe portuguesa. Então, ele tinha um pezinho no Brasil também. Ele se formou em Direito na Universidade de Coimbra, a principal universidade naquela época de Portugal, que foi onde aconteceu aquela questão Coimbran, que eu falei pra vocês nas aulas anteriores. Então, ele se formou em Direito, ele exerceu a profissão durante um tempo, e depois ele meio que passou para o jornalismo. Ele dirigiu um jornal de oposição ao governo, chamado O Distrito de Évora. Évora é uma cidade portuguesa muito famosa. E o Eça de Queiroz, em 1871, ele participou daquela conferência de cassino em Lisboa. Lembra que eu falei pra vocês que houve aquelas conferências de cassino da geração de 70? Então, o Eça de Queiroz participou e ele foi um dos apresentadores que levou essa conferência adiante. Uma vez só ele fez essa conferência. E, em 1875, foi o marco inicial do realismo em Portugal. E o marco inicial do realismo em Portugal foi com a publicação do livro do Eça, chamado Crime do Padre Amaro, que é um livro que vai criticar principalmente a igreja, como o próprio título já meio que dá a entender, né? E, depois de publicar várias obras durante sua vida, ele morreu na França em 1900, no dia 16 de agosto. E ele foi um escritor português muito reconhecido internacionalmente. Ele foi um dos primeiros escritores de Portugal a ser muito famoso internacionalmente, principalmente na França. E o Eça, ele foi um dos autores que deixou bem claro, desde o princípio, qual que era o projeto literário dele, né? O grande projeto literário, que era sair dessa visão romântica, né? Do romantismo e, realmente, ir para o realismo. Ele escreveu uma carta pro amigo dele, o Teófilo Braga, né? Que é um poeta do realismo português. E, nessa carta, ele deixou claro que a literatura dele teria uma função social. Não seria apenas literatura, ela teria uma função na sociedade, uma função crítica de tentar fazer as pessoas entenderem melhor como que era a sociedade, abrir os olhos e parar de viver da forma como vivia. Então, tem um trechinho bem interessante do Primo Basílio, que ele fala bastante como era o realismo, né? Como ele enxergava o realismo. Vou ler pra vocês. Esse trecho é do livro O Primo Basílio, né? Que é um livro bem famoso do Eça de Queiroz. Vocês devem conhecer pelo nome, né? E esse trecho é da página 328. Diz o seguinte. A minha ambição seria pintar a sociedade portuguesa e mostrar-lhe, como num espelho, que triste país eles formam. Eles e elas. É o meu fim nas cenas de vida portuguesa. É necessário acutilar o mundo oficial. Acutilar é ferir. O mundo sentimental, o mundo literário, o mundo agrícola, o mundo supersticioso. E com todo o respeito pelas instituições que são de origem eterna, destruir as falsas interpretações e falsas realizações que lhe dá uma sociedade podre. Então, ele vai falar sobre como ele precisa abrir os olhos da sociedade pra essas falsas interpretações, falsas realizações de várias instituições, como a igreja, o casamento, como tudo era meio que fachada e não realmente o que era. Por baixo tinha muito mais coisa acontecendo. E o S. se inspirou num autor chamado Honoré de Balzac, um autor francês, na mesma época em que ele estava ali, e que escreveu um livro chamado Comédia Humana, em que ele criticava a França. Então, o S. de Queiroz se inspirou bastante nesse autor para criticar Portugal, para se fazer a sua própria obra baseada nessa Comédia Humana. O S. de Queiroz escreveu vários livros durante a vida dele, muitos livros mesmo, mas ele tem três livros que são os mais importantes, que é a tríade do S. de Queiroz, são os três livros mais importantes, que é o Primo do Basílio, o Crime de Padre Amaro e os Maias, que são esses três livros que estão aparecendo para vocês. Cada um deles meio que vai criticar alguma parte da sociedade, né? Então, vamos começar pelo Primo Basílio. O Primo Basílio, basicamente, vai criticar o casamento de fachada. Por quê? Nós temos três personagens nesse livro, a Luísa, o Jorge e o Basílio. A Luísa é casada com o Jorge. A Luísa é uma menina que lê muitos livros românticos, ela lê muitos livros do romantismo ainda, aqueles romances românticos, cheios de aventura, que termina de uma forma feliz, aquele frio na barriga, aquela idealização que todo mundo tem sobre o romance, sobre o amor. Então, ela lê muito esses livros, porque ela não tem muito o que fazer da vida. Ela fica ali, a vida de casada dela é só ficar ali na casa, porque ela tem empregados, né? Então, ela não faz muita coisa. E o Jorge é uma pessoa muito ocupada, né? Ele é engenheiro, ele trabalha fora de casa, então, ele tem a vida dele ali de trabalhar muito. E a Luísa fica ali na casa, sem muito o que fazer, então, ela se joga nesse livro de romance, e nessas aventuras que ela encontra somente na literatura. Ela usa a literatura como uma forma de fugir, realmente, da realidade que a cerca. E o Jorge, na verdade, eles são casados ali, só porque a sociedade espera que as pessoas se casem. Naquela época, o casamento era visto de uma forma que você tinha que se casar só porque as pessoas queriam que você se casasse. Então, não tinha muito romance envolvido. E a Luísa não tinha muito isso. Então, ela se joga nesses livros de romance pra tentar suprir isso que ela não tem na vida real. Então, quando o Basílio chega, o Basílio estava viajando, ele chega ali numa época em que o Jorge viaja. Então, o Jorge vai viajar e o Basílio chega ali na casa pra ficar ali na casa do primo, porque o Basílio é primo do Jorge, tá? Então, o Basílio fica ali e a Luísa vê nesse primo a oportunidade que ela tem pra viver uma aventura. A aventura que ela não vive no casamento, né? As mesmas aventuras que ela encontra nos livros de romance que ela lê. Então, a Luísa, ela se deixa ser seduzida pelo Basílio e vive ali um romance proibido com ele. Então, nesse livro específico, né, do primo Basílio, o S. de Queiroz vai criticar o casamento de fachada, vai criticar muito também essa questão dos romances românticos e tudo que esses romances românticos faziam com a cabeça das meninas naquela época. É mais ou menos o que a gente fala hoje sobre a Disney. Por exemplo, os filmes da Disney, até que os filmes mais atuais, eles têm trazido alguns temas mais pertinentes, né, de feminismo, de coisas mais pertinentes para o pessoal que assiste. Mais antigamente, né, inclusive também tem alguns personagens negros, né, na Disney, que antigamente não tinha nos filmes, nos desenhos. Mas nos filmes mais antigos era sempre a menina, né, a princesa sendo salva pelo príncipe e ela fica lá esperando eternamente e depois vive feliz para sempre. Então, esse pensamento, né, dos livros românticos, o S. de Queiroz vai criticar bastante. Certo? Agora vamos passar para o outro livro, que é o Crime do Padre Amaro. Pelo título já é bem óbvio que esse livro vai criticar a igreja. Muito, sim, muito fortemente vai criticar a igreja. Uma igreja que o S. vê como uma igreja corrompida, né. Nesse livro nós temos dois personagens, o Amaro, né, que é o padre, e a Amália. O Amaro, ele está ali na vida de sacerdote, né, ele está no sacerdócio, mas não porque ele quer. Não precisa trabalhar, ele está ali de um jeito mais tranquilo. Então, ele está no sacerdócio por comodismo, porque é mais fácil. Não porque ele tem a vocação de ser padre. Então, já começa aí o erro. Aí ele conhece a Amália, que é a mocinha do livro, e ela é uma jovem que ela foi educada por padres meio sem moral ali. E aquelas senhoras que vivem na igreja, né. Vivem, vivem na igreja, mas que viram as costas e falam mal de todo mundo. Então, a Amália é esse tipo de jovem que foi criada por essas pessoas. O Amaro e a Amália se tornam amantes, né. Eles se apaixonam e eles se tornam amantes. A Amália acaba engravidando, né. E o Amaro, ao invés de assumir o que fez, ele contrata alguém para fazer um aborto. Então, ele contrata alguém para fazer um aborto. Aí já começa aí, né. Um padre, primeiro que engravida a menina. Depois, como se não bastasse isso, ele ainda contrata alguém para fazer um aborto, né. Então, ele consegue, né, com que a pessoa faça o aborto na Amália. E a Amália, por conta disso, né, por conta das complicações, ela acaba morrendo. E o final, né, você espera que, sei lá, ele se sinta remorso do que ele fez ou que ele fale o que ele fez, né, e seja punido por isso. Não sei, qualquer coisa. Mas o final é que ele se livra desse crime que ele cometeu, né, desse pecado que ele cometeu e continua sendo padre. Então, ele continua sendo padre e ninguém fica sabendo o que aconteceu. e todo mundo acha que ele é uma pessoa realmente iluminada, que está ali na vocação dele e ele cometeu tudo isso sem que ninguém soubesse. Então, o S. de Queiroz vai falar sobre um assunto que até hoje é muito comentado, né, esse falso moralismo da igreja, muitas vezes. Para finalizar, o terceiro livro, também muito importante do S. de Queiroz, é Os Maias. E Os Maias vai contar a história de uma família, né, cujo sobrenome é Maia. Então, Os Maias é essa família que tem esse sobrenome. E o plot principal desse livro é o incesto entre dois irmãos, a Maria Eduarda Maia e o Carlos Maia. O que acontece? Eles viveram separados. O Carlos viveu com o avô e a Maria viveu em outro lugar. Então, eles meio que não sabiam que eram irmãos quando se conheceram. Eles acabam se apaixonando e eles não sabiam que eram irmãos. Só que eles descobrem, através de alguns documentos, do avô também, eles descobrem que eles são irmãos por parte de mãe e por parte de pai. Mesmo assim, eles continuam neste relacionamento. E aí, o avô, né, com esse relacionamento que continua, o avô morre de desgosto. Morre literalmente, né, ele morre porque não aguenta mais esse... o que está acontecendo ali. E aí, depois do funeral, a Maria Eduarda vai embora pra Paris e se casa com outra pessoa. E o Carlos continua a vida dele ali, ele é médico, então ele continua a vida dele exercendo a sua profissão. e no ócio, porque não tem muito o que fazer, visitando algumas galerias de arte. E o Wesley de Queiroz, com esse livro, ele quis mostrar sobre essas imoralidades que aconteciam na sociedade burguesa, né, aristocrática. E como aquelas pessoas não tinham muito o que fazer. Você pega um filme de época, vocês podem perceber, pega um filme de época, as pessoas, principalmente as mais ricas, né, porque as pobres estavam trabalhando, as mais ricas, elas não têm muito o que fazer, né, elas passam o dia todo no ócio, jogadas. Tem um filme chamado Orgulho e Preconceito, que é bem famoso, inclusive. Podem perceber, aquele povo ali, eles ficam ali costurando, ou fazendo um bordado, ou deitado ali, depois de comer. Eles não têm muito o que fazer durante o dia inteiro, porque eles têm os empregados deles, e tudo mais. Então, eles vivem o dia inteiro ali, fofocando a vida dos outros. E é basicamente isso que o ESA vai criticar nesse livro. Sugiro que vocês leiam pelo menos um desses livros, O Primo Basílio é o que mais cai nos vestibulares, tá? Tem filme, tem seriado também, mas é importante que vocês tenham contato um pouquinho com o livro também, com a literatura, como é a forma de escrita do ESA de Queiroz. Bom, o realismo nós terminamos, e na próxima aula nós falaremos um pouco sobre naturalismo. e na próxima aula.